A CIDADE NO BRASIL 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 A AROCA é hoje, apesar das dificuldades no acesso, destino de excelência para o turismo de natureza, para o turismo de aventura, para a descoberta de espaços de montanha e de paisagens que nenhum outro município pode proporcionar. Falta-nos, Sr. Ministro, o prolongamento da nossa via estruturante, que nos facilita o acesso ao litoral e que contribua para que tenhamos ainda mais visitantes e turistas que tragam dinâmica à nossa economia local. Falta-nos uma via condigna que nos ajude a chegar rapidamente à rede viária nacional. O Geoparque de AROCA não pode ser levado para ser produzido em outro estado qualquer do sudoeste asiático. Os doces conventuais aqui do Mosteiro não podem ser produzidos e associados na sua história a outro local do mundo. E, portanto, aquilo que assenta no território é muito menos suscetível às pressões da deslocalização que os processos de globalização criam. E, portanto, uma competitividade que parta do acrescentar valor àquilo que são recursos próprios do território é a competitividade que será verdadeiramente resiliente numa economia aberta e internacional. E AROCA, com uma estratégia de valorização do território, como nos projetos que eu pude ver, apenas tem a ganhar com isso mesmo. É essa aposta no território, é essa aposta na valorização daquilo que são os vossos recursos, os recursos da AROCA, mas os recursos de cada território português, que nos levará a ser verdadeiramente vencedores no desafio da competitividade, que é o grande desafio que continuamos a ter pela frente. Porque só sendo competitivos é que poderemos ter um crescimento económico sustentado e um crescimento económico que sendo sustentado permita, finalmente, garantir a justiça social que os portugueses tanto têm aspirado. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Obrigado.